Max Nunes, você faz parte do comando de greve da parte do CEA dos Estudantes da UFC. Também solidária essa luta, é isso, Max? Com certeza solidária, a gente está apoiando os servidores, temos total apoio com a greve dos servidores. Também estamos juntos nessa briga em defesa do nosso hospital, que construímos no semestre passado a maior paralisação dos estudantes de medicina do Brasil, até esse período. Conseguimos a reabertura de alguns leis do hospital, mas entendemos que a luta tem que continuar para barrar esse projeto de lei, que vai privatizar o hospital e nem vai garantir mais financiamento, vai cada vez mais precarizar a condição do trabalho dos servidores e também a nossa formação. Então a gente está junto, estamos aqui também com o CEA de enfermagem, com a Aldalé, que está construindo junto com a gente, e a gente está brigando em defesa do nosso hospital. Como é que está a situação dos estudantes da UFC dentro desse contexto? Qual é a perspectiva, já que o governo também não libera, não sinaliza assim para um dinheiro novo para esse setor? A nossa maior dificuldade aqui é a falta de financiamento, para que os leitos fiquem esvaziados. E a gente precisa de pacientes para ter a nossa formação. Se não vem mais investimento, então certamente não vai ter mais pacientes. E o grande problema é que as particulares estão começando também a invadir o nosso campo de prática e precarizar ainda mais a nossa prática. Isso tem dificultado com certeza a qualidade da nossa formação.